Olá, bem-vindo ao canal oficial do Guia Destino. Não deixe de se inscrever, ativar o sino e, claro, dar o seu like se gostar dos nossos conteúdos. O nosso muito obrigado e Deus abençoe. Olá a todos, sejam naturalmente muito bem-vindos a esta que é a nossa vossa quarta da voz. Hoje nós temos o grato prazer de falar de ornamentos, ok? Bem, nós já falamos aqui de vibratos, já falamos aqui de apogiaturas, não concretamente na sua profundeza da coisa, mas já demos algumas dicas. E hoje quero falar de melismas, é verdade. Não perca esta aula que grandemente será abençoado. E já agora, se ainda não seguiu as nossas redes sociais, fala agora Guia Destino Ameniano no Facebook e no Instagram, TikTok. E se não fez a ornamentação ou o ornamento de subscrever o nosso canal, faz isso agora! Deus abençoe, subscreva o nosso canal e goste dos nossos conteúdos. Aliás, caso goste, é só se clicar no like e, por favor, não custa nada, quando você clicar o sino, o YouTube fará questão de partilhar a mais pessoas este conteúdo que nós fazemos com muito agrado. É verdade. Quando nós fazemos apogiaturas, nós falámos só de dois, superior e inferior, com três notas, mas existem validíssimas. Isto é matéria para a próxima aula, ok? Mas hoje queremos especificar mesmo para os melismas, que são o quê? Mais nada do que várias escalas que nós podemos fazer, não é? Nós podemos fazer escalas. Claro que existem melismas para determinados tipos de músicas. Existem melismas na música clássica, sim. Existem melismas na música... Black music, jazz, blues, ok? Gospel, ok? Nós temos especificidade em relação aos melismas, claro. Em todas as formas há necessidade de uma determinada definição, ok? Eu, por exemplo, não uso muito melismas, ok? Mas quando quero usar, devo treinar para isso. Existem pessoas, não é? Por exemplo, nós aqui em Angola temos quem usa excelentemente melismas, o Miliano Adé, Dodô Miranda, Caco Sumba... Mas eles usam melismas no seu dia a dia. Há um estilo que característica. Mas quem não usa, não é proibido usar. E nem sequer é proibido aprender a usar os melismas, ok? Eu saúdo a todos que têm esta característica avançada. Estão de parabéns e que contribuam cada vez mais no desenvolvimento da nossa cultura musical angolana, ok? Totó, não é? Isso nos angolanos são pessoas que usam e muito bem. Entre outros, muitos outros, ok? Mas o facto de alguém usar um estilo de melismas não quer dizer que os outros não prestam, não. Não existe só uma característica musical de melisma. Existe naturalmente uma base, ok? Vamos poder dar algumas dicas, por exemplo, numa escala... Como nós encontramos melismas numa escala normal, ok? Numa escala diatônica. Vamos fazer pelos graus. Nesta escala diatônica, nós vamos tirar duas notas. Para que ela torne-se escala pentatônica maior. Esta escala pentatônica, normalmente, é o segredo de qualquer ou de muitos melismas, ok? E fica muito bonito, ok? Então, neste caso, vamos lá ver. Vamos tirar, então, o quarto grau. Vamos tirar o sétimo grau, ok? Se a escala é de sete, tirando duas notas, ficam cinco, equivale a tenta. Cinco notas. Como é que fica? Eu acrescentei a tónica, mas é só... Parabéns a você, nesta data querida. Eu posso fazer isso, mas claro que, quando a pessoa faz esse tipo de melismas, não precisa ser tão cheio. Pode começar com notas simples, ok? Escala pentatônica é a mais indicada. Vamos lá treinar essa escala, ok? Por exemplo, vamos fazer uns exercícios que nos ajudem a fazer essa nota. Quem diz essa melodia pode dizer em qualquer música. Olha, vamos lá inventar. Eu gosto muito de pôr o... Ok? Eu puse lá no final. Claro. Se eu fizer o... Fica mais fácil, ok? Não importa quem é a pessoa que faça melismas. Se reparais na boca, eles até podem fazer aquelas coisas que durante o cantar fica bonito. Mas o bom melisma é feito sem fazer caretas na cara, ok? Quando a gente canta, a definição não deve ser a base de mexer o queixo ou qualquer coisa que seja. As pregas vocais, fazendo aquelas ondulações, aquelas curvas, aquelas definições é que fazem com que nós façamos um bom melisma. Isso não é bicho de sete cabeças. Como eu disse, os meus melismas não são os prós. Porque eu nem uso sempre os melismas. Eu não sinto nem sempre necessidade de usar isto. Por exemplo, estou a adorar a Deus e de repente... A pessoa que entende esse tipo de coisa pode levar-se a meditar. Mas o povo em si, quando faz aqueles melismas, há quem se perde. Olha, só para dar um exemplo, eu estive uma vez na igreja, num concerto até, não toquei, estava a dirigir o concerto. Um pastor, quando o pianista esteve a tocar e ele a cantar, o pastor disse que, olha, eu para mim, a pessoa que estava a cantar, estava a me levar a maior das maiores dimensões. Mas o pastor disse, não, este irmão não entende disso. Ele tira da adoração. Só para ver que os melismas podem incomodar certas pessoas que não entendam disso, que não estão dentro do contexto dos melismas. Ok? Muito importante. Não se esqueçam desse pormenor, faz favor. Vamos então fazer alguns exercícios para que nós consigamos estar mais capacitados ao fazermos melismas. Ok? Vamos fazer sempre na base da escala pentatónica. Perdão. Começar em três notas. Um, dois. Você. Acelera. Um, dois. Um, dois. Lento. O. 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 I. 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 A. Vamos acrescentar mais uma nota Um, dois e Um, dois Um, dois e O espaço que eu dou é para que você faça comigo Vamos agora acrescentar mais uma nota Para completarmos as cinco notas pentagrama Um, dois e Um, dois e Um, dois e Um, dois e Olha comigo um bocadinho mais acelerado Um, dois e Um, dois e Até podemos fazer mais um exercício que eu gosto muito Não foi bem definido mas com vezes mais e melhor definido Muito importante Quem diz essa escala dirá outras escalas Eu fiz melismas ok Não precisa ser igual a uma pessoa só Mas descubra A base normalmente sai do pentagrama Mas nós podemos fazer escala menor Armónico Melódico Pentatônico Maior Menor Modos Gregos ok Dórico Mixolídeos etc etc Nós temos várias escalas Desde que se adequa Se enquadre No estilo musical que nós estamos a fazer Eu disse Nós podemos pôr melismas Em qualquer tipo de música se nós quisermos Ok Basta termos capacidade E sabermos como fazer Mas termos mais e mais vezes isso A E E E Come on E Come on E E E Come on E E E Ah E Vai E Oh 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 Subir A A Come on Defini Ah Come on Dois E Ah Subir E Ah Come on Comigo vai Ah Subir Oh Oh Ok Nós podemos fazer naturalmente os exercícios Conforme a nossa cintura vai sendo possível e capaz de fazer Ok Não precisamos gritar Não Não O grito nem sempre é necessário para certas técnicas Até aqui Agradeço a sua disponibilidade Pode criar melodias Pode criar escalas Convém que aprenda escalas Vá aprender a escala menores Maiores Harmónicos Melódicos E tudo isso que podes aprender E implementar Implementar O milisma Conforme o tipo de música Foi tão bom estar com vocês Até a próxima aula Deus abençoe Bye Tchau 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 Tchau